Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos a nossa TPC de Ciências Humanas. Hoje vamos tratar do tema Reflexões além das imagens. Vamos ver como o uso pedagógico de imagens fixas e móveis contribuem para a aprendizagem dos nossos alunos. Bem-vindos. Como eu disse, então, o nosso tema vai tratar sobre a questão do uso das imagens. Nossa pauta está dividida em três momentos hoje. Primeiro, nós vamos falar sobre o nosso objetivo dentro da perspectiva do currículo paulista, da BNCC, do trabalho com imagens. Vamos conceituar um pouquinho as imagens fixas e as imagens móveis como recurso didático. E ao final do nosso encontro de hoje, eu vou falar também sobre o registro de presença das ATPCs. Tá bem? Iniciando, então, o nosso trabalho de hoje, vamos refletir um pouquinho sobre o uso das imagens. E a primeira reflexão que nós temos que levar em conta é que nós vivemos em uma civilização da imagem. E como que a gente pode usar isso a favor da aprendizagem dos nossos alunos? Nós já falamos aqui em outras oportunidades que os nossos alunos hoje, apesar de todas as dificuldades em termos de conexão, de internet, de acesso às mídias, mesmo assim eles têm tido acesso, de maneira direta ou indireta, a um mundo de imagens. E aí a gente tem que pensar como que a gente pode usar essa facilidade e esse acesso do uso de imagens como um recurso pedagógico. Segundo a autora Circe Bittencourt, ela fala ali de uma educação do olhar. Por quê? O trabalho com imagens, ele ajuda no desenvolvimento da competência leitora e escritora. Então o recurso do registro visual, ele estimula o desenvolvimento da habilidade de observação, descrição, síntese, relação e contextualização. Mas não surge do nada esse conjunto de habilidades. É preciso, como a autora destacou, fazermos uma educação do olhar. Por quê? Segundo também o autor, o Alfredo Boulos, a imagem não reproduz o real. Muitas vezes, como a gente tem muito a questão da fotografia, dessa instantaneidade, a gente muitas vezes confunde essa questão da imagem como congelamento de um instante real. Então a gente pode organizar de acordo com uma estética, com uma visão de mundo. Então nem sempre a imagem vai refletir aquilo que realmente ocorreu. Precisa de uma interpretação, de uma análise. E qual deve ser o nosso objetivo ao trabalhar com imagens? Então realmente é o desenvolvimento das habilidades, né? Leitoras, escritoras. Mas no caso da leitora, essa habilidade que a gente quer desenvolver ali, que está alinhada com o currículo paulista, com a BNCC, é permitir que os nossos alunos se tornem leitores críticos, atentos e autônomos. Então esses leitores serão capazes de receber criticamente os meios de comunicação. Então a gente vai dar ferramenta para que os nossos alunos não sejam manipulados pelos meios de comunicação de massa, principalmente. Então nós vamos permitir que eles desenvolvam ali um senso crítico, um olhar atento e que eles possam, de certa forma, olhar para além daquilo que está óbvio. E quando nós falamos dessas competências, né? No caso das competências do ensino fundamental, as competências específicas de história, nós vamos ali listar as competências 1, 2, 3, 4 e 7, que dialogam diretamente com o uso de imagens. Então é todo um aparato ali de habilidades que podem ser desenvolvidas a partir dessa educação do olhar, dessa análise crítica das imagens. Então vai desde compreender acontecimentos históricos, relações de poder, processos e mecanismos de manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas, culturais, a sua transformação, compreender a historicidade no tempo e no espaço, elaborar questionamentos, né? Também reconhecendo diferentes linguagens e mídias, identificar interpretações que expressam visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação ao mesmo contexto histórico, se posicionar criticamente frente a isso, produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação. E ali, fazendo isso de maneira crítica, ética e responsável. Então vocês percebam que o currículo paulista, ele está dialogando diretamente com o uso dessas ferramentas pedagógicas, que no caso são as imagens fixas e móveis. No caso da geografia, também nós temos ali as competências 1, 2, 3, 4 e 7. E também vai trazer ali a relação entre a análise das imagens com o contexto geográfico em suas esferas da natureza, né? A esfera da natureza, da sociedade, da economia, mas sempre trazendo o despertar do raciocínio geográfico de maneira crítica, de maneira independente, visando a resolução de problemas e a transformação da sociedade. E agora nós tivemos a aprovação do novo currículo paulista do ensino médio, então a gente vai falar agora dos organizadores curriculares da nossa área. Quando a gente fala das habilidades, diferente do ensino fundamental, que nós temos habilidades específicas para história, habilidades específicas para geografia, no ensino médio, a gente tem habilidades norteadoras para a área de ciências humanas. Então, só para relembrar algo que a gente já tinha falado em ATPCs passadas sobre essa mudança do currículo do ensino médio, nós temos então, ensino médio, tá? Lembrem, EM, 1 e 3, então da primeira, terceira série do ensino médio, ciências humanas e sociais, tá? E aqui eu vou ter a habilidade, 101, identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Vocês percebam que, a partir dessa habilidade 101, nós já temos aí toda a conexão com o uso das imagens, então nós estamos lidando com diferentes linguagens, então a linguagem visual também, e a compreensão de ideias e de processos e eventos em toda a dinâmica das ciências humanas e sociais. A habilidade 103, a habilidade 104, então sempre dialogando através da interdisciplinaridade da área de ciências humanas e trazendo todo esse conhecimento das ciências humanas para ser exercitado através de linguagens, tanto visuais e verbais ou não. A habilidade 106, a 303, a 502, todas elas falando sobre utilizar diversas linguagens. No caso a 106, ela ainda destaca utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação. Mas de que forma? De forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, tanto escolares quanto para além da escola. Então, levando o nosso aluno a exercer também o protagonismo, a autonomia e o seu poder de transformação na sua vida pessoal e coletiva. E também nós vamos ter na habilidade 303 o debate e avaliação do papel da indústria cultural e das culturas de massa no estímulo ao consumismo, seus impactos econômicos e socioambientais. Então, trazendo também toda uma questão sobre a ética, sobre o consumo, sobre a propagação de ideias no âmbito de hábitos sustentáveis. A 502 também vem falando ali sobre uma análise crítica da vida cotidiana, dos estilos de vida, valores, condutas, desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância, discriminação e que promovam ali os direitos humanos, a solidariedade, a empatia, assegurando as diferenças e direitos das liberdades individuais. Então, vocês percebam que muitas vezes o trabalho com as imagens nos percebe, nos permitem fazer essa comparação, essa análise, essa discussão sobre valores. Mas nós temos que ter alguns cuidados, né? Ao trabalhar com imagens. Porque, como eu disse, o trabalho com imagens, ele pode trazer o desenvolvimento da habilidade leitora e escritora. Mas também, se não for um trabalho com algumas metodologias, com alguns cuidados, pode se transformar em algo vazio. Por quê? Porque a imagem, ela é policêmica, né? O que que quer dizer isso? Ela vai mesclar arte, ciência, técnica e cultura. Ela admite várias interpretações, várias impressões. E até mesmo o nosso estado de ânimo, ele pode interferir, né? Nesse nosso olhar. Um exemplo é o quadro, né? A Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. Tem estudos que, inclusive, falam que se você estiver deprimido e você olhar a imagem, ela vai te parecer que ela está triste. Se você estiver de bom ânimo, né? Feliz, você olha a imagem e você percebe a Mona Lisa sorrindo. Então, vocês percebam que a imagem, ela tem um poder de se comunicar com as nossas emoções. Mas, a gente tem que lembrar também que a imagem, ela é uma representação do real? Será que ela representa o real ou ela é o real? Ela é uma representação. Então, ela é policêmica, ela reproduz, né? Ali num dado momento, as impressões da pessoa que está observando a imagem, né? Que está captando aquela imagem. Ela é uma representação do real e não a representação que se torna uma reprodução fidedigna. Porque cada vez que nós representamos ali, tem ali sentimento, tem valores, tem impressões pessoais de quem está captando ou registrando aquela imagem. Um exemplo disso, se a gente parar para pensar, né? É a questão do que ocorreu, né? Em 26 de abril de 1937, na Espanha. Você se lembra? Então, né? Muitas vezes... Só um minutinho que foi para frente. Muitas vezes, a gente se depara nos livros de história, né? Com o quadro, né? Do Pablo Picasso, a obra Guernica. Mas, muitas vezes, as pessoas se esquecem, né? Do que realmente representa o quadro Guernica, né? Como disse o Pierre Vilar, né? No livro, né? Reflexões sobre o Saber Histórico, na coletânea. Muita gente acaba nem percebendo o que representa o quadro. Simplesmente transforma Guernica no fato. O quadro, né? Do Pablo Picasso. E se esquece do que ocorreu, né? Guernica era uma cidadezinha da Espanha que, durante a Guerra Civil, acabou sendo laboratório, né? Para a Força Aérea Alemã, nazista, onde ela sofreu um bombardeiro que foi devastador. Então, o Pablo Picasso, ele faz o registro de toda a dor, de todo o sofrimento do povo de Guernica frente àquela tragédia. E ele registra isso de maneira fantástica. Só que, com o passar do tempo, o fato histórico que foi o bombardeio, né? A Guernica se perde no tempo. Ficou esquecido. Mas a representação entrou, assim, para o... Vamos dizer assim, para a história, né? Visual da sociedade. Por quê? Toda vez que as pessoas veem o quadro, relacionam, né? Guernica, Pablo, Picasso. Mas perde-se a essência do que foi exatamente ali representado. Só um minutinho, gente. Próximo. Então, a imagem, ela possui um efeito de realidade. Então, vocês percebam, é um efeito de realidade. Então, ela tem aquela capacidade de parecer com a realidade. Mas nem sempre o que as lentes captam ou o que o pintor ali registra, né? É a realidade. Sim, impressões. E quando a gente fala, né? Dessas impressões, dessa construção das imagens, um exemplo, assim, bem, assim, explícito é em relação, né? ao registro da imagem de Dom Pedro I e de Dom Pedro II. No caso, quando a gente vê lá a maioria dos livros didáticos de história, sempre tem a representação imponente, né? De Dom Pedro I, trazendo toda aquela construção, né? De Dom Pedro I, libertando o Brasil do julgo colonial de Portugal, né? E aí, fazendo toda essa construção da imagem, né? Do imperador. E no caso, lá no quadro pintado, né? Em 1873, por Pedro Américo, já registra o Dom Pedro II, né? Com uma idade mais avançada, né? Mais idoso. E aí, a gente tem a questão da concepção do uso da imagem. Segundo a Circe Bittencourt, ela vai trazer aqui para nós uma reflexão. Olha só, gente. A ilustração do pai jovem e do filho velho tem causado certa perplexidade aos jovens eleitores e a falta de explicação do aparente paradoxo. A imagem de um Dom Pedro II velho foi construída no período pós-monárquico e demonstrava a intenção dos republicanos em explicar a queda da monarquia, envelhecida, que não teria continuidade. Então, vocês percebam que os livros de história, né? Que são elaborados a partir ali do início da república, os manuais, sempre vão trazer essa representação de Dom Pedro II já numa idade mais avançada, velho. Nós sabemos que ele tinha problemas de saúde, né? Tinha um estado mais debilitado. enquanto que Dom Pedro I era sempre trazido ali nos manuais como sendo jovem, né? Com uma postura, né? Mais imponente. E aí a gente vê a questão do interesse político por trás do uso da imagem. Então, era toda uma necessidade que os republicanos tinham de justificar, né? A queda da monarquia. Então, fazendo uma conexão com a ideia de que a monarquia era algo velho a ser superado e que a república era o futuro, era o novo, né? Era o caminho a ser seguido. Então, a gente percebe que mesmo com várias pesquisas que foram desenvolvidas, né? Com o passar do tempo, aí durante todo o século XX, nós continuamos tendo nos livros essa representação predominantemente de Dom Pedro II já na idade mais avançada, né? Mais idoso. Então, vocês percebem que tem toda uma construção de sentido por trás da escolha das imagens utilizadas. Então, gente, ver não é sinônimo de conhecer, né? Muitas vezes os alunos, né? eles têm acesso a um contingente de imagens, né? De textos verbais ou não e que muitas vezes eles têm a falsa impressão que conhecem, né? Determinado assunto ou fato. Quando, na verdade, eles têm informação e aí não tem aquele filtro ainda para poder transformar essa informação em conhecimento. e isso ocorre com o nosso olhar. Se a gente resgatar também ali do livro Saber Histórico na Sala de Aula o Elias Tomé Saliba ele vai falar sobre a questão dos historiadores, né? O que a gente trata de desafio hoje enquanto historiadores. Algo muito inusitado, né? Porque a transformação do acontecimento em imagem, né? Então, nós temos lá um registro instantâneo, né? Com as fotografias de acontecimentos em imagens. E aí, o que que acontece? Não se busca mais fazer aquilo politicamente inteligível, né? Fazer uma interpretação daquela imagem fazer uma análise é tudo se reduz ao ver ou mais ainda, né? Pegar no ar. Então, a mídia ela tem essa instantaneidade, né? E tudo que é notícia é muito efêmero é instantâneo é descartável e aí corre-se o perigo, né? De uma imagem ser utilizada fora de um contexto e aí você tem ali todo um prejuízo histórico social geográfico sociológico filosófico que pode trazer muito dano né? a sociedade por quê? Será que as imagens falam por si só? A Miriam Moreira Leite em Retratos de Família Leitura da Fotografia Histórica ela diz ali que isso é ilusório a imagem ela não fala por si só muitas vezes logo de cara ela traz uma uma ideia meio óbvia né? mas assim que passou o óbvio a imagem se cala porque ela clama por uma contextualização a imagem ela necessita de análise é preciso ver além né? do primeiro plano então nós podemos ali tentar buscar o seu significado mais profundo e isso é muito difícil se a gente parar para pensar porque é difícil a imagem deixar-se traduzir num código diverso como é o caso da linguagem verbal né? que ela produz ali um significado mais latente a imagem não ela a imagem ela pode trazer ali dentro do seu sentido polissêmico uma gama de interpretações tão diversas que ela pode levar a muita confusão e isso né? é o que eu trago agora para vocês o efeito colateral perigoso da cultura do cancelamento vocês têm acompanhado aí nas mídias sociais que de uns tempos para cá né? começou esse movimento da cultura de cancelamento né? onde em busca de chamar atenção para causas como justiça social preservação ambiental né? e ampliar a voz dos grupos oprimidos se faz então um registro das imagens né? sobre determinadas causas se publica isso nas mídias sociais como Twitter e Facebook de algo que a gente às vezes presencie e considera errado isso pode ser feito um registro em vídeo ou foto e de repente você começa a marcar pessoas marca às vezes empresas onde você vê ali que algum funcionário está tendo uma conduta antiética ou imoral né? no seu ponto de vista e aí a gente começa a perceber que aquilo vai se replicando e vai ganhando um volume imenso e ali aquela impressão daquela pessoa ela vai ganhando um status de verdade né? pela replicabilidade dos posts e será que isso realmente pode trazer um efeito colateral? Será que esses posts podem trazer ali falsas podem trazer falsas conclusões e podem até mesmo prejudicar né? muito mais do que ajudar? A gente tem um exemplo que ocorreu lá nos Estados Unidos recentemente né? em 3 de junho onde um rapaz né? de origem latina ele estava ali no carro de trabalho né? e ele colocou o braço pra fora né? da janela e segundo ele ele estava apenas ali estralando os dedos entretanto esse sinal de ok foi fotografado por um motorista que estava num veículo ao lado e ele publicou isso nas redes sociais e esse gesto de ok segundo né? informações dentro da cultura norte-americana ele está associado a um ato de racismo né? dos extremistas brancos e aí o que que acontece? foi tirada a fotografia vocês percebam que tem o nome da empresa a pessoa que publicou marcou a empresa e aí fora de um contexto porque segundo o rapaz que foi fotografado ele nem sabia que esse ato era racista mesmo porque ele também sofre segundo né? seus relatos preconceito por ser latino e aí foi uma replicabilidade imensa né? e essa pessoa acabou tendo a sua vida transformada em questão ali de de horas né? porque ele nem sabia o que estava acontecendo e eu o ato dele de estralar os dedos ali de segurar o polegar o indicador né? dando a entender que era um sinal de ok relacionaram ele ao movimento supremacista branco e ele latino e aí as pessoas começaram a fazer essa associação e aí o que acontece? se esse rapaz acabou sendo demitido né? ele acabou sofrendo perseguição nas mídias sociais e aí a questão que eu quero trazer né? hoje tudo que acontece a gente faz o registro fotográfico publica mas a gente tem que pensar e falar também com os nossos alunos sobre isso né? que as imagens quando fora de contexto né? fora de uma interpretação analítica elas ganham ali um status de arma né? para o bem e para o mal então a gente tem que estar trabalhando com os nossos alunos toda a questão filosófica sociológica que envolve o uso da imagem né? por quê? porque a imagem ela é captada pelo olhar né? mas ela é traduzida pela palavra então no caso né? anterior ali do exemplo aquele rapaz pensava estar fazendo algo positivo que era mostrar que aquele outro é empregado da empresa né? estava fazendo ali um ato racista e que ele deveria né? ser punido por isso e de repente o que ele registra ali da imagem o que ele diz no post dele né? não estava realmente tratando do contexto da situação e aí causou um dano imenso na vida dessa pessoa né? assim como também em outros casos esses registros também trouxeram aspectos positivos em relação a movimentos sociais ambientais então o uso da imagem e a tradução desse olhar da imagem para a palavra tem que ter muito critério e nós enquanto professores nós temos que falar sobre isso com o nosso aluno né? e até mesmo quando nós usamos as imagens como recurso didático como uma fonte né? porque o que que a imagem ela envolve? ela envolve a gente vê ela como uma representação como uma estratégia pedagógica como uma linguagem que tem a sua própria linguagem né? a sua própria sintaxe e também é importante que para obter as informações que vão contextualizar essa imagem a gente tem que desnaturalizá-la nós temos que interrogá-la né? por quê? por quem? em que contexto foi captada daquela imagem ou produzir daquela imagem porque somente aí nós vamos ter realmente condições de fazer os procedimentos para o uso da imagem nas nossas aulas então quais seriam esses três procedimentos básicos para a gente começar a fazer esse trabalho mais metodológico do uso das imagens primeiramente nós podemos apresentar ao aluno a imagem sem qualquer legenda o critério permitir que o aluno faça ali uma descrição livre levando em conta os conhecimentos prévios que ele tem sobre a imagem sobre o assunto da imagem segundo ponto interrogar a imagem aí que a gente começa a fazer a contextualização dela então buscar o máximo de informações internas e externas daquela imagem essas informações internas a gente vai conseguir através dos questionamentos quem são quem estão representados ali naquela imagem como as pessoas estão vestidas o que elas fazem quem se destaca em primeiro plano e ao fundo qual seria a lógica dessa organização das personagens da imagem se for um objeto também perguntar o que é aquele objeto do que ele é feito para que serve ou servia onde se encontra ou se encontrava esse tipo de objeto nas informações externas quem fez quem produziu essa imagem quando ela foi produzida qual o objetivo da sua confecção ou registro em qual contexto aquele fotógrafo ou aquele pintor fez aquele registro daquela impressão dele porque tudo tem que ter um contexto porque o fotógrafo o pintor eles são influenciados pelo momento social em que vivem terceiro procedimento a partir dessa interrogação da imagem nós podemos solicitar ao nosso aluno que ele elabore uma legenda para essa imagem porque ao elaborar essa legenda ele consegue sistematizar aquilo que ele entendeu aquilo que ele olhou para além daquele olhar imediato uma reflexão mais profunda e essa legenda ela pode ser descritiva explicativa analítica e crítica então vocês percebam que nós temos também diferentes tipos de legenda e nós podemos treinar inclusive a elaboração de cada um dos tipos de legenda para uma única imagem para que o aluno perceba essa diferença tá só um minutinho eu vou tomar uma luz gente e relembrando quando que a gente pode usar uma imagem na aula sempre né pode ser no início de uma unidade temática do currículo para introduzir um assunto estimular o interesse do aluno fazer uma sensibilização durante uma exposição dialogada para estar ilustrando né elucidando algum aspecto que a gente está trabalhando no início e no final de um bloco de conteúdos né de objetos de conhecimento então a gente pode estar usando como sondagem sensibilização ou sistematização das habilidades né dos objetos de conhecimento trabalhados e vocês percebam que nos cadernos do São Paulo faz escola na área de ciências humanas muitas vezes as unidades né as sequências didáticas elas se iniciam com imagens e isso não é à toa porque vem realmente nessa proposta de fazer uma sensibilização para o tema para que o professor consiga fazer a sondagem dos conhecimentos prévios do aluno e no caso lá no final né da proposta de trabalho uma coisa muito interessante é solicitar ao nosso aluno que ele pesquise imagens que vão poder sistematizar aquilo que foi aprendido então elaborar um mapa mental e visual dos conhecimentos trabalhados isso é bem bacana e agora o trabalho com imagens móveis na sala de aula quando nós falamos das imagens móveis nós muitas vezes falamos do cinema mas nós também podemos falar dos documentários das séries de programas de tv então a gente tem que pensar nas imagens móveis com toda esta dinâmica e também as imagens móveis no caso o cinema também sofre com o paradoxo porque o cinema também é um misto de arte técnica é um artefato construído para agradar e para vender e ainda mais dentro de uma perspectiva capitalista quantas e quantas vezes nós não percebemos que a partir de filmes se lançam modismos consumismos e que vão muitas vezes não ter ali um compromisso com a verdade e sim com o espetáculo mas ao mesmo tempo o cinema além de ser um produto comercial ele também é uma expressão cultural ele vai traduzir ali o modo como a sociedade se vê ele é uma forma de lazer de informação universal cotidianamente consumida porque nós vivemos principalmente dentro de um cinema de uma indústria de massa nós temos ali a oportunidade inclusive de trazer para os nossos alunos filmes que fogem do do roteiro ali hollywoodiano isso é bem interessante trazer filmes ali para discussões sociais filosóficas embasados em outro olhar cultural tem muitos filmes iranianos bem interessantes os filmes latino-americanos o cinema francês tem muitas discussões filosóficas interessantíssimas o cinema indiano também tem muita coisa bacana sendo produzida fora do circuito hollywoodiano que vale a pena a gente estar trazendo para o nosso aluno até para ele enxergar que existe expressões culturais para além da norte-americana mas também temos que ter alguns cuidados com o uso das imagens cinematográficas porque primeiramente toda imagem cinematográfica é um testemunho de uma presença que presença é essa? da câmera da tecnologia envolvida naquele aparelho da equipe que realizou a filmagem tem todo um olhar ali de quem produz o filme então é um registro fotomecânico reproduzido por um projetor mas que tem todo um contexto envolvido na produção nós enquanto professores vamos ver para além desse olhar fotomecânico porque nós vamos ver o cinema como uma fonte uma ferramenta didática então a gente tem que realmente esmiuçar ali todas as informações relacionadas a esse filme todo o seu contexto e quando a gente fala de ir além nós temos que pensar que todo filme ficcional ou documental pode ser trabalhado como fonte porque todo registro que está ali ele vai representar uma identidade social cultural de consumo então é importante que a gente também não se prenda apenas aos documentários é importante que a gente também traga para a sala de aula os filmes que os nossos alunos gostam e vamos também trabalhar ali dentro de uma análise crítica o que está envolvido nesses filmes os blockbusters que eles gostam tanto como que a gente pode fazer uma análise para além daquilo que está do olhar imediato e os filmes ficcionais quanto os documentais eles também são editados então eles vão expressar ali naquela edição a visão de um grupo da equipe que produziu o filme dos investidores que patrocinaram o filme então eles vão tentar através da edição trazer a melhor versão que vai convencer né que aquele filme que aquele documentário que aquele programa de tv que está ali em vídeo ele seja convincente porque ele tem uma mensagem que vai querer convencer né o a plateia então a gente tem que ter esses cuidados o que está envolvido né em toda esta produção e falando um pouquinho sobre filmes né estrangeiros fora aí do cenário do cenário hollywoodiano é um filme que é bem interessante né que a gente pode estar trabalhando muitos conceitos né dentro das ciências humanas e que vale a pena quem não assistiu ainda assistir com esse olhar né pensando numa análise das ciências humanas pensando numa análise pedagógica é o filme parasita né que é do cinema sul-coreano é que foi bastante premiado e ele faz uma reflexão muito profunda ali sobre os valores né da sociedade de consumo sul-coreana então é uma abordagem ali que a gente pode inclusive fazer comparação de filmes né fora do circuito hollywoodiano para que os nossos alunos percebam né o que está além né dos filmes de cultura de massa e falando em filme quando a gente fala né de filmes que a gente trabalha bastante né principalmente em história inclusive eu já fiz até um projeto com esse filme né tanto o filme quanto o livro enquanto trabalhava no SESI junto com a professora né Elisa Kinelato né que sempre acompanha nossas anti-TPC você vai lembrar né Elisa a gente fez lá um projeto bem bacana fazendo todo um estudo a respeito da segunda guerra mundial através né deste filme né e do livro do menino do pijama listrado e vocês percebam que é um filme ficcional mas que ele é uma versão né de um fato histórico que não fato tal como ocorreu mas a partir dessa reflexão né sobre a questão das barreiras do ódio a superação né sobre as desigualdades nós podemos sensibilizar os nossos alunos para a questão né do trabalho em relação ali a segunda guerra mundial ao holocausto a solução final e aos conflitos morais né e a questão psicológica que envolveu ali essa narrativa ficcional então é bastante interessante eu sei que vocês tem outros filmes que vocês trabalham também a lista é imensa mas eu queria só trazer esse exemplo de que é possível sim trabalhar os filmes ficcionais e fazendo inclusive né uma correlação dele com fontes históricas com fontes das ciências sociais reais né então a gente pode estar usando ali o filme como um apoio a essa sensibilização ou até mesmo para despertar a discussão sobre algum assunto que nós trabalhamos nas nossas aulas e os eixos temáticos né para as discussões dentro das ciências humanas são incríveis né dentro dessa questão né por exemplo do filme do menino do pijama listrado e de outros nós podemos suscitar ali discussões filosóficas econômicas políticas culturais ideológicas psicológicas sociológicas religiosas históricas e geográficas então vocês percebam que às vezes um filme trabalhado por todos os professores da área de ciências humanas dá ali um material super bacana para a gente trabalhar interdisciplinariedade e fazer com que o nosso aluno perceba né e desenvolva um olhar mais crítico mais apurado sobre essa imagem né construída ali na narrativa do filme como eu disse nós podemos tanto utilizar o filme como introdução como complemento na introdução às vezes a gente inclusive vai ter que trabalhar né as cenas mais importantes os trechos mais importantes algumas vezes parar fazer debates sobre partes do filme falar um pouquinho sobre a redação desse material filmico né inclusive podemos ali estar suscitando nos nossos alunos que a partir desses trechos do filme que nós fomos trabalhando eles vão buscando ali outras fontes de pesquisa que validem ou não a narrativa do filme ou como complemento nós podemos ali propor rodas de conversa né falando sobre o que foi tratado no filme como o filme pode ser contextualizado dentro das fontes históricas dentro da discussão sociológica da reflexão filosófica dos dados geográficos então nós podemos ali fazer com que o aluno a partir do filme ele possa enxergar e fazer o registro né das suas conclusões conectando o filme com os objetivos de aprendizagem ali trabalhados então mais uma vez só pra gente finalizar aqui o filme ele pode ser utilizado como sondagem e sensibilização ele pode ser utilizado pra desenvolver os objetivos de aprendizagem e ele pode aguçar o olhar então vocês percebam que o filme assim como as imagens fixas eles tem um valor imenso enquanto ferramentas né de aprendizagem porque numa sociedade onde os nossos alunos eles são muito mais voltados ao consumo de imagens é trazer a linguagem né das imagens para que esse aluno desenvolva esse olhar aguçado crítico reflexivo e que ele consiga transportar essa linguagem não verbal para uma linguagem verbal desenvolvendo a competência escritora também e aí a parte metodológica é o suporte é aquilo que vai orientar o bom andamento dessa nossa atividade então resumindo precisa sim de preparação para que tenha uma boa execução então o professor ele precisa ver o filme às vezes várias vezes organizar e redigir um roteiro para essa aula elaborar ali perguntas pertinentes para despertar esse olhar do aluno e na execução esse roteiro ele tem que ser apresentado ali para a classe para a turma com entusiasmo como a gente já falou da proposta de trabalho da BP você tem que estar ali engajando os alunos a querer fazer parte daquela atividade tem que ser um roteiro que leve o aluno a desenvolver uma análise e que tenha ali articulação entre o filme e as outras fontes de trabalho que nós estamos utilizando os textos alguns outros livros que a gente pode também trazer como embasamento nós temos sempre que estar buscando conectar o uso das imagens fixas e móveis a outras fontes de validação para que nós possamos ali exercer essa atividade com maior criticidade com maior análise e que o nosso aluno perceba que é uma atividade que não é lazer apenas faz parte de uma etapa desse processo de aprendizagem que o professor desenhou então é importante gente sempre assistir o filme várias vezes para que a gente possa antever ali algumas perguntas que os nossos alunos possam desenvolver perceber se tem ali alguma cena que é desapropriada que é inapropriada para os nossos alunos que a gente possa adequar os filmes à faixa etária e aos interesses de cada faixa etária a gente tem que preparar um roteiro que seja um roteiro interessante para que o aluno ele possa ali através de perguntas e de alguns alertas perceber as partes onde nós temos conflitos o tema central do filme quais são os personagens chave deixar claro para a turma que filme não é a realidade nu e crua mas é uma representação da realidade ou de um episódio histórico e também deixar claro que estar vendo o filme não é matar a aula mas é parte de um procedimento pedagógico que você desenhou ali para ter aquela aprendizagem porque às vezes por falta de explicação do roteiro do objetivo de aprendizagem o aluno ele não vai conseguir enxergar o propósito do professor com aquele filme com aquele documentário com aquele uso das imagens então é importante que o aluno saiba qual é a expectativa de aprendizagem proposta pelo professor e qual é o objetivo do uso daquele filme tá para que fique bem claro critérios na escolha né então como eu disse agora há pouco a gente tem que adequar o filme para a faixa etária não é só uma questão de censura gente ah porque o aluno não pode ver tal filme porque é só inapropriado não é só a questão de ser inapropriado é a questão é do interesse da maturidade cognitiva para o aluno interagir e entender aquele filme né por exemplo de 11 a 13 anos nós estamos falando ali do sexto ao oitavo nono ano nessa faixa etária o aluno consegue identificar o próximo regras de convivência percebe as diferenças socioculturais coisas mais concretas então quais seriam os filmes né que seriam mais apropriados para essa faixa etária filmes dinâmicos mais lineares onde se enquadram aventura ficção científica terror que vão prender a atenção do aluno nessa faixa etária e que faz com que o aluno realmente se interesse né porque se você passa um filme que está muito complexo para essa faixa etária o aluno vai perder interesse ele vai perder o foco né não vai estar engajado e ele não vai entender a atividade que está sendo proposta e vai ficar na base do copiódromo da atividade lá na internet ou vai ficar aquém daquilo que você desenhou ali de objetivo de aprendizagem já no ensino médio que vai abranger ali 14 18 anos essa faixa etária aí sim a gente vai aprofundar mais as discussões vai trazer uma reflexão sobre a linguagem cinematográfica que o filme foi elaborado a gente pode introduzir novos gêneros filmografias linguagens cinematográficas mais complexas por exemplo dramas né nós podemos ali trazer documentários mais elaborados porque a maturação cognitiva nessa faixa etária permite um grau de abstração maior do meu aluno então eu vou ter uma eficácia maior se eu propor esses gêneros novos as vantagens do uso didático dos filmes né porque a gente às vezes fala ah mas eu vou usar o filme o que será que ele vai trazer ali de contribuição para a aprendizagem do meu aluno são muitas as vantagens olha só a gente pode apresentar o contexto a partir das ciências humanas selecionar e analisar uma sequência específica não necessariamente eu preciso passar o filme inteiro eu posso fazer um recorte se vocês observarem inclusive em muitos livros de história os autores até mesmo por uma questão de organização do cronograma de aulas né da quantidade de tempo das nossas aulas presenciais né no caso principalmente se tem muito análise de uma sequência de um recorte do filme de uma cena que conversa melhor com aquele aquele objeto de aprendizagem proposto naquele capítulo por exemplo naquela unidade então necessariamente eu não preciso passar o filme inteiro eu posso trabalhar recortes desse filme posso destacar e analisar valores e ideias que estão implícitos ou não né posso destacar frases representativas bem importante por exemplo né quando a gente pensa nos filmes em relação ao Charles Chaplin né se a gente parar pra pensar quando nós pegamos o filme O Grande Ditador aquele discurso final do Grande Ditador que ele fala sobre a questão da humanidade aquele discurso é perfeito muitas vezes eu não tinha o tempo hábil pra trabalhar todo o filme mas eu pegava essa parte do discurso pra trabalhar com o ensino médio e era fantástico fazer uma análise sobre a questão da desumanização que a guerra traz né na sociedade e quais seriam os objetivos da superação né dos conflitos da paz mundial é muito bacana analisar as mensagens defendidas ao longo do filme porque como eu disse o filme ele traz uma visão de mundo do seu roteirista de quem financiou o filme então é importante que a gente analise essas imagens defendidas né e faça ali um olhar para além do que é óbvio essa análise ela pode ser tanto pessoal quanto coletiva a gente pode trabalhar bastante as rodas de conversa os alunos gostam muito disso trabalhar quais foram os aspectos positivos e negativos daquele vídeo daquele filme exibido né trabalhar também com a ideia da crítica é muito importante ah não gostaram do filme por quê e tentar entender né como que está funcionando essa linha de raciocínio dos alunos destacar as ideias principais que se conectam ao nosso conteúdo ali trabalhado quais as sequências dos valores apresentados no filme como que esses valores impactam de maneira positiva ou não a vida dos meus alunos né tanto de maneira individual quanto coletivamente e aí a partir dessa discussão de valores né desse julgar os valores do filme a gente pode trazer ali né os pontos de concordância e de discordância em relação a como que a sala percebe o argumento do filme né a narrativa do filme isso é muito interessante porque a gente passa inclusive a conhecer né quais são né as construções ideológicas dos nossos alunos uma sugestão de roteiro gente é bem simples porque eu creio que vocês já tenham ali quem já tem trabalhado com filmes imagens algumas alguns procedimentos que já faz uso mas aqui eu estou trazendo uma sugestão de roteiro para aqueles colegas que estão começando né eu sempre falo isso porque aqui na diretoria de Mauá a gente está tendo né um fluxo muito grande de egressos recentes da universidade né então muitas vezes a gente percebe uma ansiedade nos colegas do trabalho real na sala de aula né coisa que todos nós já tivemos né que entre aquilo que a gente aprende de metodologia na universidade e aquilo que é possível fazer na sala de aula tem uma certa diferença né então aqui eu estou sempre tentando trazer algo que possa dar um norte para esses colegas né que estão começando e também para que a gente possa revisar as nossas práticas e quando eu falo nós é nós mesmos inclusive eu por quê a gente não pode perder a ideia de que estamos sempre em formação que a nossa formação é continuada que é importante rever os autores conversar com os nossos padres sobre aquilo que funciona ou não sobre as novas metodologias como que eu posso atualizar a minha prática docente porque é muito importante a cada a cada momento a gente vê que os nossos alunos estão se modificando e às vezes coisas que eu fazia lá dez anos atrás eram metodologias que lá davam muito certo mas que hoje já não proporcionaria um engajamento satisfatório né desses alunos então é sempre importante a gente manter a cabeça aberta pensar fora da caixa e estar aberto né para o novo né que é uma competência muito importante dos professores em pleno século 21 estar aberto ao novo para que a gente consiga estreitar os laços com os nossos alunos e realmente conseguir esse engajamento conseguir obter o que nós tanto almejamos que é a aprendizagem dos alunos essa sugestão de roteiro ela vem assim cinco pontos ó primeiro preparar a turma para o filme não é chegar do nada e passar o filme né a gente vai fazendo ali as nossas aulas expositivas pode fazer primeiro um trabalho com imagens fixas fotografias pinturas textos onde a gente vai sensibilizando o aluno para então exibir o filme nós podemos também assistir o filme com pausas pontuais fazer ali esclarecimento de dúvidas de detalhes trazer alguns exemplos de coisas que nós já tratamos nas aulas anteriores conectando o filme com aquilo que nós estamos trabalhando desenvolvendo uma linha de raciocínio onde o aluno perceba a importância do filme como um recurso didático né para que a gente chegue ao objetivo final de aprendizagem também é importante observar a trilha sonora né a trilha sonora ela é desenhada para um filme para impactar para trazer sentimentos despertar emoções diferentes e elas também podem ali identificar o diálogo com as imagens então é importante a gente também fazer análise né das músicas da trilha quarto ponto né dessa sugestão estabelecer paralelos entre a fotografia do filme e outros tipos né de representação imagética pinturas fotografias charges em que em que momento a imagem né aquela imagem aquela fotografia do filme ela dialoga com outras imagens né já trabalhadas em aula isso é bem importante vocês percebam que a a fotografia do filme ela é tão importante que ela tem uma categoria específica no Oscar para tratar dela e vocês já perceberam que às vezes o enredo do filme ele ele só ganha vida porque a fotografia do filme ela é impactante vocês lembram daquela sequência de filmes do Sin City vocês lembram disso qual que era o objetivo ali principal era impactar através da fotografia do filme fazendo com que os diálogos ali eles ganhassem mais força então vocês percebam que a fotografia do filme ela é muito importante quando a gente para para pensar em outro filme que tem uma fotografia forte né vocês podem dar inclusive alguns exemplos aí no chat do YouTube gente Cavalo de Guerra foi um filme que teve uma fotografia também muito impactante belíssima então vocês percebam que a fotografia do filme ela tem também uma essência ela tem um olhar acurado que a gente pode trabalhar ali com o nosso aluno e por último realizar atividades com agrupamentos produtivos né nós vivemos esse momento de pandemia com distanciamento social mas dá para trabalhar agrupamentos produtivos mesmo de maneira virtual os alunos conseguem ali se reunir através do WhatsApp né e estar trocando ideias sobre o que eles viram no filme elaborando ali as atividades para que possa então ali ter né como o professor está desenvolvendo esse roteiro tanto com trabalho síncrono quanto assíncrono então é possível sim fazer os agrupamentos e aí é importante porque quando a gente fala das rodas de conversa vocês percebam que os alunos vão identificando quais são os outros colegas que eles vão tendo mais afinidade e eles vão conseguindo associar essa afinidade às ideias em comum tá bom dicas finais só para a gente não esquecer né nós podemos aí assistir o filme mais de uma vez se for necessário né passá-lo na íntegra ou partes selecionadas nós podemos sempre estar buscando perceber se tem alguma imagem inapropriada é possível fazer ali os cortes de edição quando a gente vai passar o filme para o aluno também é possível fazer isso ou buscar outras alternativas semelhantes mas que sejam apropriadas para a faixa etária lembrar sempre o aluno que o filme é uma representação da realidade né ele é uma representação e não a realidade pura e crua o roteiro tem que ser bem preparado onde a gente vai ali elaborar boas perguntas fazer os alertas para as partes principais os conflitos os temas norteadores do filme as personagens de destaque as personagens secundárias que também são importantes e também deixar muito claro que filme não é matar aula né ele é entretenimento mas ele também é recurso didático utilizado pelo professor eu espero que vocês tenham aí gostado né do nosso tema de hoje aqui eu preparei uma bibliografia para quem quisesse aprofundar mais sobre o tema né é um tema muito interessante a gente poderia inclusive trazer aqui vários exemplos né de filmes que a gente pode estar trabalhando em sala de aula vocês podem inclusive colocar aqui nos comentários no YouTube quais filmes vocês já trabalharam qual foi a a recepção né que os alunos tiveram se deu para replicar esses roteiros em outros anos trabalhando ou se vocês precisaram adaptar que filmes que vocês gostam de trabalhar e relacionar esses filmes com os objetos de aprendizagem que vocês desenvolveram é bom que vocês registrem isso né porque é uma forma da gente estar ali dando ideias para os nossos colegas trocando conhecimento vocês lembram como eu disse nos livros didáticos geralmente tem ali sugestões de filmes mas muitas vezes a gente pode ir além daquilo que está no livro né ou nos cadernos do São Paulo faz escola e trazer filmes de fora do roteiro ali do do circuito hollywoodiano para ampliar essa visão de mundo dos nossos alunos e para finalizar gente eu queria falar um pouquinho sobre a lista de frequência nós tivemos aí alguns questionamentos das escolas sobre como está sendo feito o registro né da frequência de vocês na TPC da DEI então eu estava aguardando aí orientações porque eu creio que o objetivo maior é a nossa formação continuada mas nós precisamos aí estar fazendo o registro né de de vocês em relação a essa frequência para passar para as escolas caso isso seja solicitado né ADE então eu elaborei um formulário tem o link aqui eu vou deixar ele também disponível tá é no nosso grupo do Facebook vou colocar no grupo de materiais que os coordenadores têm acesso e vou também deixar disponível em uma rede que vocês podem acessar direto pelo site né da diretoria de ensino é só clicar né no link vocês vão ser redirecionados para a página do formulário do Google Docs lá eu coloquei algumas informações básicas de identificação de vocês nome CPF escola onde faz a frequência né e o pagamento de vocês caso seja solicitado né para a gente enviar esses dados para ir certinho a disciplina que vocês lecionam pode ser mais de uma vocês podem indicar com quais aulas vocês estão é outra coisa também importante que eu coloquei lá foram as datas das nossas ATPCs né para eu não ter que fazer um formulário encher vocês de coisas para preencher eu fiz um formulário só com as datas de quando começou a nossa ATPC né da DE dia 5 de abril até a de hoje 18 de agosto então vocês vão clicar nas ATPCs que vocês participaram tá pode ser todas ou algumas vocês vão clicar aquelas que vocês participaram para a gente efetivar a frequência a partir né da semana que vem toda semana a gente vai elaborar um formulário né para que seja relatada essa frequência e no caso também né aí já vai virar um procedimento padrão tá pessoal é esse formulário vai estar sempre disponível na descrição do vídeo do YouTube e também no material de apoio tá nos slides que vocês podem ali acessar no site da diretoria de ensino ou no nosso grupo do Facebook e é importante também que eu coloquei como uma das questões do formulário sugestões de pauta caso vocês queiram ali dar alguma sugestão de pauta sintam-se à vontade porque é muito importante que eu consiga trazer para vocês nas nossas ATPCs da área temas que sejam de interesse de vocês vocês perceberam que eu vim aqui de uma linha de raciocínio onde eu trabalhei o currículo eu trabalhei as avaliações metodologia então eu estou trazendo os recursos didáticos mas eu quero sim que vocês tragam temas que sejam de interesse para que a gente possa dar andamento aí no nosso trabalho até a finalizar aí o ano de 2020 muito obrigada pela participação de todos vocês vocês são sempre muito bacanas os comentários de vocês no chat do youtube são muito ricos eu sou muito grata pela participação de vocês e só dando um lembrite como eu sei que alguns de vocês às vezes não conseguem assistir a ATPC durante a estreia na terça-feira de manhã eu sempre vou deixar o formulário aberto dois dias para que vocês tenham o tempo para assistir para poder responder o formulário porque o meu objetivo é que a gente faça essa formação continuada e que vocês tenham oportunidade de assistir de acordo com as possibilidades de vocês e que vocês tenham o tempo hábil de registrar o formulário porque o objetivo é a gente crescer juntos e não ficar prejudicando ninguém então sempre vai ficar aberto no caso hoje dia 18 eu vou fechar esse formulário no dia 20 à tarde então por favor que vocês respondam impreterivelmente até o dia 20 do oito tá bem muito obrigada fiquem com Deus uma ótima semana de trabalho né que vocês aí consigam colocar em prática essas metodologias que elas realmente venham ajudar a prática docente de vocês muito obrigada fiquem com Deus boa semana tchau tchau